Eu não sou cruzeiro, eu não sou viado, não sou viado, não sou viado Que o que? Dá-lhe coelho, dá-lhe coelho, dá-lhe coelho Eu não sou atleticano, eu não sou atleticano Eu não sou ladrão, não sou ladrão, não sou ladrão Dá-lhe coelho, dá-lhe coelho, dá-lhe coelho Eu não sou cruzeiro, eu não sou viado, não sou viado, não sou viado Dá-lhe coelho, dá-lhe coelho